Os caras e tal da frusão na tutoria, tá igual pedindo do homus O alcalde do at Felice Tá ligado, tá ligado Deg 77 Pega meu teu de passar aí Oi pega e puxa Pega meu teu Eu tinha dupe 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 Eu vou te machucar Só vou te arranjar por que que vou te botar pra mamãe Eu vou te machucar Os caras pegam a fusão da putaria, né? Tá convertido no burro, o assassinato é do prodigo Havaiana branca, alquina no pé, chaste de jogar bola Sem cueca, do jeitinho que ela gosta Sem cueca, do jeitinho que ela gosta Vai te dar só o bucadão Vai te dar só o bucadão Bucadão, 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 bucadão Tupiro tá vindo aí Tupiro tá vindo aí Bucadão, 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 bucadão Vai te dar só o bucadão Bucadão, 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 bucadão Bucadão, 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 bucadão Tupiro tá vindo aí Tupiro tá vindo aí